Beleza, pra você ver aí ó, tudo fechado, certo? É aquela bagaceira na hora de ir embora, é bagaceira mesmo É bagaceira na hora de ir embora Todo mundo cansado Todo mundo cansado É isso aí, a porta fechada Aí ó, a noite é boa, se diverte Mas depois na hora de ir pra casa, meu irmão Todo mundo cansado Valeu, minha querida, tudo de bom É isso aí ó, feira de São Cristóvão Domingão, finalizando os trabalhos Do lado de fora indo embora E o pessoal aí se arrumando pra fechar a barraca E vai que vai É isso aí, a bagaceira do final No finalzinho da noite aí ó Acabou, acabou Só semana que vem Tudo fechado aí ó Os taxistas aí Beleza? É assim a feira de São Cristóvão no domingo É triste na hora de ir embora Tudo fechado Mas aí se renova a alegria Na sexta-feira Beleza, tamo junto Feira de São Cristóvão O melhor lugar do Rio de Janeiro